E aí galera abençoada, parceiros e parceira, então galera, tá vendo essa taja vermelha aqui? Se tá taja vermelha é porque você não se inscreveu no meu canal, clique em cima dela, beleza? Aí vai ficar cinza, aí é o sinal que você se inscreveu no meu canal, beleza? E dá aquele joinha de positivo, certo? Pra ajudar o meu canal se for possível e divulgar em todas as redes sociais, por favor, beleza? Tamo junto, vamos parar de balela aqui, certo? Os carros que eu falar é pra Uber Black, seita na Cabify, certo? Seita na 99 Pop e seita nas mulheres aí, né? Lady Dry, aqui na região de São Paulo, essa tabela aí, beleza galera? E os carros, é carro preto, certo? Completo, beleza? E quatro portas. Então vamos pra lá, vamos falar aqui, em quinto lugar, né? É um Renault Fluence 2.0, automático, quatro portas, 2015, 55.890, hum... Em quarto lugar, galera, é um Nissan Sentra SV 2.0, 16 válvula, CVT 2015, automático, quatro portas, 48.900, preço bom, hein? Em terceiro lugar, Citroën Algin C4, 1.6, turbo, quatro portas, automático, 2015, 45.000, reais. Em segundo lugar, Chevrolet Captiva 2.4, 16 válvula, quatro portas, automático, 2.012, 44.890. Em primeiro lugar, galera, o carro é da Ford Fusil 2.5, sedã, automático, quatro portas, 2.012, 41.800. Então, galera, esses foram os carros aí que eu falei aí, muita gente pensa que pra entrar no Uber Black tem que ser o mínimo carro 60.000, olha aí, ó... Com 41.000, você compra um carro pra entrar no Uber Black, pelo menos aqui na região de São Paulo, né? E até 55.000, né? Você compra também, não precisa até 60.000, né? Pra entrar no Black aqui na região de São Paulo, certo? Aí muita gente fala que é beberrão, isso, aquilo, coloca o kit a gás, né? Coloca o kit a gás aí na sua região, certo? Ou então coloca aquele aparelho que eu falei, Sodecar, que economiza até 70% do seu carro, beleza, galera? E quem não sabe sobre esse Sodecar, eu tô falando nos vídeos aí, se você nivelar pra cima, certo? Você vai ver eu falando sobre o Sodecar, que colocou no amigo meu, né? No Corolla 2.0, certo? Fazia 8, agora faz na faixa de 12 a 13 com litro no álcool. Muito bom! Então, galera, esse daí foi mais um vídeo aí, agradeço aí, forte abraço pra todos aí. E quem tiver o... vem aí, pesquisar o carro mais em conta, né? É... faça um comentário aqui embaixo do meu vídeo, certo? Pra tá ajudando as outras pessoas também, né? Muita gente tá na procura aí de... pra colocar na categoria Black. Beleza, galera? Espero ter te ajudado muito. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre como aumentar as suas notas. Tem muita gente com nota baixa. Então, eu vou fazer uns... entre dois a três vídeos falando sobre notas, tá? Pra aumentar aí, pra ajudar vocês também. Tamo junto, valeu! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!